Bom dia a todos, o meu nome é António Calado, sou coordenador da equipa de pilotos do ROVLUZO. Venho-vos aqui falar um bocadinho sobre o que tem sido este projeto e a nossa experiência dos últimos quatro anos em que este projeto se tem desenvolvido. O ROVLUZO, para quem ainda não conhece, é um veículo operado remotamente, adquirido por Portugal em 2008 e que no fundo nos permitiu aqui ter acesso ao nosso mar profundo português. O objetivo principal, ou melhor, o objetivo inicial da sua aquisição foi termos a possibilidade de fazer a recolha seletiva de amostras geológicas no âmbito do projeto de extensão da plataforma continental portuguesa. Obviamente que existe aqui um segundo objetivo também bastante importante, que é um objetivo estratégico, que é a partir desse momento em que adquirimos o ROVLUZO, Portugal passou a ter a capacidade de atingir o mar profundo português, que é grande parte da nossa plataforma continental. Depois de termos o ROVLUZO, houve aqui também um outro benefício lateral, que foi criar esta competência em Portugal. Não tínhamos na altura uma equipa capaz de operar um veículo deste género, até porque não havia, e criámos essa competência em MEPC juntamente com protocolos efetuados com laboratórios de investigação, laboratórios de estado e universidades. constituiu uma equipa de pessoal competente em várias áreas, da mecânica, eletrónica, hidráulica, ciências do mar, que com, obviamente, formação complementar que foi dada pela MEPC e esses técnicos, permitem hoje operar o ROVLUZO e posso dizer com algum orgulho que em 2013, pela primeira vez, tivemos uma missão 100% portuguesa que conseguiu assegurar as operações durante 40 dias no mar. Portanto, o ROVLUZO está neste momento muito virado para a parte científica, fazendo aqui uma breve resenha destes últimos 5 anos do projeto. Tivemos 5 campanhas à volta de 290 dias de operação no mar, nos quais conseguimos realizar 116 mergulhos do ROVLUZO e à volta de 460 horas de operação e de vídeo de alta definição do mar profundo, com toda a informação que daí conseguimos extrair. E em ambientes bastante diversos, porque, como é característico da nossa extensa plataforma, temos desde zonas relativamente planas até à Crista Média Atlântica, plataforma dos Açores, tivemos nas Ilhas Selvagens, na estrutura geológica Madeira Tórquio, naquilo continente ao arquipélago da Madeira. Portanto, essas diferentes ambientes também nos permitiram crescer e criar aqui novas competências que para nós foram muito importantes. E pronto, o futuro será, no fundo, continuarmos com este desenvolvimento, continuarmos a aproveitar as potencialidades desta ferramenta em termos económicos, vendendo serviços, porque hoje em dia é importante fazer também essa ponte com a economia. e, em termos científicos, continuando a apoiar a investigação, a comunidade científica portuguesa e a comunidade tecnológica, que está, no fundo, a trabalhar em ambiente marinho e com especial relevância para o mar profundo. Muito obrigado. Aplausos Aplausos